Oi meus amores, hoje a gente vai comemorar o aniversário da Bruna e do meu marido e a gente fez um cachorro quente, um bolo pra nós comer em família aqui então curtir o vídeo, comentem, compartilhem, espero que vocês gostem bora lá mostrar os detalhes pra vocês, é bem simples o bolo gente não é muito que a gente encontrou lá, que tinha ainda mas ia dar certinho pra nós comer, né, pra comemorar olha gente, coloquei essa toalha aqui, né, pra dar uma decorada os pratinhos já aqui já fiz uma panelada de salsicha pãozinho aqui e o bolo, deixa eu mostrar pra vocês Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva Bruna Aê, você tem que fazer Aê, você tem que fazer Alice Parabéns pra você E tre advance A carrier ニcie Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto